Lembra disso. Você tem escolha. Não precisa se descontrolar logo de cara. Você tem escolha. Uau! Todo mundo faz isso! Sim, há viagem! Tchau! 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 Hoje eu vou subir numa árvore, aprender a ir no noxiano, matar meus inimigos e... Ai, fazer um bebê rir. Hora do lanche! De quem vamos derramar o sangue hoje? Ou seria... beber? Não, compartilhar? Ai, o que mais faz com o sangue? Tchau!